Salve guys, beleza? O que tá falando é o Max trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez tropa, estamos aqui de novo com Dragon Ball Budokai Tenkaist 3 Fiquei um bom tempo mesmo e tropa, eu decidi trazer ele depois do Far Cry 6 Porque o Far Cry 6 eu tô doido pra jogada, não joguei depois daquela gameplay braba E vi que o vídeo bombou do Dragon Ball Porque é um clássico, é um clássico, um clássico, clássico E decidi trazer ele, como dito no último vídeo Principalmente esse vídeo que estourou, né? Eu vou trazer essa saga especial, que é essa daqui que eu tô agora Do Bardock, do irmão do Freezer, que eu não esqueci o nome deles, que é Kula, né? E do Brody, então a gente vai dar logo início, logo aqui Tá, tem de nada, sei que citaram o pai do Goku E... tá, a gente vai ter aqui a do Bardock, esse daqui do Android, que se eu não me engano tem um filme dele, parece? Não sei se é desse, é de outro Tem esse aqui, que também tem o que a pessoa chama de falso Super Saiyajin, né? Que ele se transforma pra derrotar o... 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 Tem esse... tem esse... tem esse... A gente vai tentar derrotar... acabar tudo em um só vídeo, certo? Se não der pra terminar tudo em um só vídeo, não tem problema Talvez se divida, mas... acredito que a gente consiga Ahn... pelo que eu entendi aqui, o Bardock é o pai do Goku E ele perdeu todos os amigos dele por causa do Freezer E... É, foi até aí, você sei que falou sobre a futura do Saiyajin Então, não consegui entender o resto Cara, se tá chovendo, se tiver fazendo algum barulhinho aí, você já sabe Como sempre, eu irei cortar esse barulho no meio da escriticinha E, mano, eu acho o Bardock muito brabo, tropa Que... Além de ser... é... não canonicamente, logicamente, pelos filmes, né? Eu não considero canonicamente Até porque ele não apareceu nos... nas sagas que são canônicas do Dragon Ball Até agora, mas eu considero ele o primeiro lendário do Super Saiyajin Então, eu acho ele muito brabo Porque ele foi o primeiro A lutar contra a raça do Freezer, né? Os antecessores A gente vai derrotar esses caras Eu não lembro muito bem, mas parece que no final a gente vai enfrentar o... o Freezer Então, a gente não pode... a gente não pode perder muita vida Se não, a gente vai... E eu não sei se a gente tem que ganhar do Freezer, eu não lembro Boa! Opa! 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 Apenas! Esse aqui já foi Bora ver quem é que a gente vai enfrentar agora Apenas! Opa! Tropa? Eu nem lembro se esse cara aqui, parece que é anonicamente no game No game não... no... no anime Mas o engraçado é que ele está desde esse início no jogo Dragon Ball E se não me falha a memória, ele aparece também no Xanovoz Ele foi recentemente, faz alguma semana talvez E se não for ele, ele é um personagem bem parecido mesmo Boa! Consegui escapar Nossa! Ele não dá de um soco na barriga, ou talvez eu esteja errando Morre logo Nossa! O cara sobreviveu ainda Oxe! Oxe, os caras deviaram muito, muito, muito Bora ver quem é que vai te enfrentar, agora eu não faço a mínima ideia Eu não lembro qual era os personagens E esse aqui... Não, estou me enganando, estou confundido com a nave do Babidi Esse aqui eu estou confundido com a nave do Babidi O outro eu já não sei É engraçado que o Babidi é bem forte referente aos subordinados do Frieza Então é só dois voados que ele dá Então na próxima a gente vai usar outros ataques para compensar a vida dele Eu estava jogando só um porque... Eu estava jogando muito single player Estorneio, né? Vou aumentar a vida aqui porque a gente vai apelar agora Já pelou até demais Agora ele vai... Se lascar Não... Não... Que isso Ele estava nesse local aí Anulou nosso ataque E não dei outra Você gastou aqui à toa Voa logo Você gastou aqui à toa tropa Nossa, mano Aquele era nosso Ele ia destruir ele com tudo Agora é o Frieza Agora é o Frieza Essa é a última vez que vamos ver essa planeta Frieza Já? Ele não vai nem lotar e tal Eu não lembro, mano, dessa parte aqui Acho que vai sim Mas eu tenho um confronto desse aqui primeiro Ah, não dá para defender isso Boa Só mais um ataque Nossa Adivinhou Meu Deus Boa que não sai toda vida, mano E o Frieza é muito forte referente ao Bardic Muito E olha que essa é a primeira forma dele Ah, tu vai soltar assim esse raio Eu odeio esse raio Eu odeio esse raio Não Ah, esqueci meu poder total Agora vai Se eu usasse meu poder Acho que ele não ia conseguir batalhar Se eu usasse meu poder Acho que ele não ia conseguir batalhar Agora vai Se ele desviar eu desisto Se ele desvia eu desisto Se ele desvia eu desisto Não ia falar se ele desvia Se ele desvia... Eu, eu, finalmente, me derrotei o Prisar. Eu, eu, finalmente, me derrotei o robô de 50 anos e o cientista foi revivido de um espelho natural. Este homem é Dr. Willow. Ele está procurando a pessoa mais forte do mundo. O que é o seu objetivo? O Goku vai lutar contra esta conspiração mal. Mas ele, ele, nessa situação, nessa situação que a gente está também, logicamente. Ele é muito poderoso. Sendo que ele nem se mexe. Parece que é meu turno agora. Agora eu, finalmente, não vou respirar. Toma! Voa! Duas voadas de idade só! Reggson socarou na barriga dele! Olha a vida que ele tirou da gente! Toma! Nem voa direito! Nem voa direito! Toma! Mano, assim tá difícil hein! Agora voa direito! Boa! Lascou! Toma então meu! Concentrate! É! 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 Vou dar mais um save para a gente não perder os seus saves. O ruim seria se apagasse a luz enquanto está salvando. Seria um grande problema porque já aconteceu comigo várias vezes. Tá, o próximo agora é o... Me esqueci o nome dele. O Turrids. Ele vai tentar destruir a Terra usando o árvore de poder, que vai apagar a energia do planeta. Vai o Goku poder salvar a Terra e voltar a paz? Depois, ele come um fruto de uma árvore que deixa ele mais forte. E que ele é o irmão do Goku. E veio para destruir a Terra. Kakarot. Se você se senta antes de mim, eu vou deixar você e seu filho me juntarem. Eu te disse! Meu nome é Goku! Eu tenho comido a fruta do árvore de poder muitas vezes. Você não pode me derrubar! Você não é mais do que um pequeno insecto comparado com a minha poder. Eu não sei se eu não vou tentar! Eu só não posso deixar você ir! Eu sei que ele ia vir! Agora que ele vem, olha! Eu sei que ele ia vir! Agora que ele vem, olha! Tra... Isso é trapaça, mano! Vem! Boa! Ah! Para! Boa! Aaaaah! 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 Aiischer! Caama! Tapa ela, ué, filho! Toma, então! Haa, haa, haa! Isto foi muito bom! Toma! Goku, a bomba de espírito. Parece que eu não tenho escolha. O que é isso? Skye! Todas as coisas que levam a respirar. Dê-me algum do seu poder. Isso é por todo mundo! É... calmo. É... É... Goku está recebendo energia do Trio da Mãe. É... Calmo. Kakarot. Você está mais forte. Eu não sou o Kakarot! Meu nome é o Goku! Você tem alguma coisa? O que você está fazendo? É muito fraca! Muito fácil! Agora é de Summy! Agora sou eu que ganho! A Kikidama! Ahn... Você não vai conseguir sair com isso! Turles, pegue isso! Agora é Kikidama? Será que o Kakarot está vazou? Turles! Agora é Kikidama! Eu vou destruir você! Aqui ele vem! Vem! Já era! Finch! Derrotado com sucesso! Parece que eu ganhei! Obrigado, todo mundo! Eu vou destruir você! Que desafioso seria... Isso é mais difícil! Quando parecia que todo mundo seria destruído pela força brutal do Slug, os poderes saienais não conhecidos são lançados! Eu vou dar uma chance de deixar esse planeta em paz! Que ele tenha assistido trechos! Você é... um saiyan? Eu acho que... Eu acredito que ele tenha assistido os trechos mesmo! Essa será uma boa oportunidade de testar meus poderes de novo! Preciso! Segundo! Trude! Fique-a! Acabora de solta! Neste erro! E aí, defende bem, hein? Meu deus, senhor, muita vida. De novo! Agora é minha vez de defender. Toma, agora devia agora. Toma, ainda pegando um finalzinho. Agora, vamos colocar um fim nisso. Eu não vou perder. Eu não vou. Todo mundo, me mande um pouco de seu poder. Eu não acredito que esse poder aumenta. Eu não acredito que esse poder aumenta. Você pode fazer isso. Então, você pegou um segundo vinho, hein? Ah, lembrei que ele fica grande também, tropa. Agora que eu me lembrei. Ele fica grande. Lembrei muito bem. Muito chato quando o cara fica grande. Ele fica lento, mas... Ele... Ele não se mexe direito. Assim, Tommy, Slug é do planeta Namak. Ele escapou do Namak quando era um bebê. Talvez, mas ele é mais do que apenas um namico ordinário. Slug é 100% puro. Ele é um super namico. Um super namico? Você está com medo da minha forma verdade? O cara é pura maldade, tropa. Toma então, pega a tua pura maldade. Égua! Ah, não era para fazer isso, mas valeu. O que é que dama? Toma! Acabei com a vida dele. Pega logo a potência do poder. Nossa! Toma! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Toma! Aego não pegou! Procure aí, patrô. Toma! Celeza! E é algo que eu achei. É algo que você gostaria. Ela vai morrer já, tropa. Infelizmente não vai dar para se transformar nesse PC, Red. Pelo menos eu acho. Espero se transformar, pelo menos. A gente não vai se transformar, a gente vai derrotar logo ele, derrotamos, ganhamos sem partir para o próximo ramo. Ela foi a Game Kidami que atrapalhou todo esse processo. Goku! Pau! Eu não tenho como evitar isso, Goku, ele realmente poderia ser um Super Saiyan. Vamos ver quanto eu tenho ganho de 10 points. Não ia nem vir. Apertei esse aqui sem querer. Vamos salvar mais do save. Finalizando. Não removo o memory card. Até porque não tem como remover. Porque está no PC. Parece que o Garlick, ok. O Garlick Jr, que foi derrotado e fechado por Goku, foi revivido e tornou toda a humanidade em demônios. Agora, em sua presença do Goku, o único que protege a Terra é o seu filho, Gohan. A luta de Gohan para proteger a Terra é o único que faz. Vamos enfrentar o Garlick Jr. Ele é bem fraco. Eu considero ele fraco. Mas referente ao Piccolo a ele, ele é forte. Mas não é um cara que dá trabalho, não. Piccolo! Você e o Kami são um e o mesmo. Se o Kami morrer, então você vai. Que vai ser primeiro? Ele vai fugir? Ou eu vai destruir você? Desculpa! 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 Eu não sou um covarde como você. Eu não perco a morte. Eu vou fazer você desculpar de se tornar imortal! Desculpa! Você ainda não entende, né? A Máquio Star está aqui! Olá, senhor! Quanto mais poderoso eu vou ser! Desculpa! Fale. Não! Não! Fale. Vai. Não! Parou. Não importa quanto tempo vai se tornar. Se eu não me engano, ele não se mexe também. Um. Não tem que ficar não. Mas vamos atender. Vamos! 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 Toma! Nossa, não acredito que ele defende! Ele interrompeu meu ataque! Ah não, mano! Nossa! Eu pensei que ele venha direto! Eu vou derrotar, mano, se morrer, morrer! Morrer, morrer! Agora se transforma, né? O que? O Garlic Jr. de repente ficou mais forte! O Garoto se transforma! Drillin! Eu vou preocupar sobre você primeiro. O seu nível de poder é patético. O seu tamanho de 3 dá-lhe mais poder. Mas você é mais lento. Você já perdeu. Eu odeio, mano. Eu tenho um pouco de poder. Eu não posso proteger você, mas... Ha! É meio deprimido de você ter que me proteger. Aqui vai. Espero que eu possa comprar você e Kami em um pouco de tempo. Eu também posso ajudar. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 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 Se você estiver em um momento de morrer, eu te ajudei. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 7. 6. 7. 9. 10. 10. Desaparece de novo. Desaparece de novo. Ah! De novo, meu irmão. Meu irmão, de novo. Filha da mãe. Está morrendo na base do... A mãe é na base do que? Ainda vou perder pra ele ainda. Derrotamos. Tava brincando. Mr. Piccolo! Nós ganhamos! Mesmo sem meu pai! Na verdade, está violando pra ver se apareceu o R3. Eu nem sei se isso ia ter. Mas... Se ele vier de novo, você poderá lidar com ele você mesmo. Eu... Eu... Quero treinar mais! Eu... 1.500 novamente, bem fácil mesmo essa missão, ele não dá trabalho nem nada, que dá trabalho mesmo sendo que já não é o Broly, o cara é meio chatinho, muito chato mesmo. Frieza teve um irmão mais velho? A gente tem um irmão mais velho, a gente tem muita missão, muita, muita. Bora tentar parar tudo nesse... Bora tentar acabar tudo nesse game. Nesse vídeo, na verdade, né? Você! Mesmo o Piccolo se sacrificou para mim. Um Saiyan nascido e criado para a batalha não tem necessidade de sentimentos. O cara já começa pelando, velho. O cara já começa pelando, velho. Mano! Meu Deus! Eu consegui errar do Pindy aqui do ataque dele. Tome! Então para baixo, para cima... E aí, ele agirou. Ah! Isso é muito chato, mano! Boa, agora! Ah! Tá! Tá! Ah! Ah! Então vamos começar. Vamos começar mano! Tá vindo poder também. Ah! Eu vou aproveitar isso. Sobe agora, desce, pega! Ih, acabou o meu negócio. Ninguém pode resistir a minha força. Eu sou o mais forte do universo! Krillin! Gohan! Piccolo! Pessoal, estou desculpa. Vocês não tinham que. Porque é meu irmão, irmão. Caramba, acho que eu não consegui. Tem que ser minha fachadeira. Eu tenho que enrolar ele um pouco, porque estou quase morrendo. Não vou destruir a tropa. Boa, boa, boa! Para, para, para! Será que ele vai se transformar agora? Quanto, quantos planetas você vai destruir? Boa, finalmente! Estava correndo muito perigo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê? Pegue isso! O que aconteceu? Estava correndo muito perigo. Está, vem aqui! E aí, droga! Boa! Boa! Chega um pouco agonizoso, mano. Vou te dar uma derrota digna. Imposto, mano. Uma derrota digna pra ele. Então, Frieza não era o único. Quem o estimou? Pessoal, eu consegui. Vou assistir pra ver, pra entender melhor. Um estrelas desconhecido clina ao novo planeta Namek. Goku e os outros tentam salvar todo mundo do perigo quando Cooler, revivado e rechargado com um corpo metal, aparece. Aqui, o combate de morte entre o Super Saiyan Combo, Goku e Vegeta, e Metal Cooler, vai começar. Hum, você mudou um pouco. Isso é certo. Estúpido, Henrique! Mano, no filme do Metal Cooler, ele soma muitos, mano. Muitos mesmo. Olha você, você está ficando bem, mano. Você não está tão bem. Não, não. Ah, não era esse poder, Tropa. Eu não usei esse poder. Poder chato, mano. Meu Deus, se fosse só de uma vez, mano. A gente conseguia desviar. Parece que eu vou ter que sair de novo. Agora! É momento de começar. Bom, você finalmente tem mostrado suas próprias cores, Super Saiyan. Eu estava começando a ficar cansado. Vamos acabar com isso. Vamos provar uma vez e para todos. Quem é o mais forte do universo? Apenas! Como eu não sabia que ele estava rompido? Boa! Ah, lá vem esse poder escroto. Demance ele tirou muita vida minha, mano. Meu Deus! Já voa de novo. Vou para cima. Ah! Você vai ficar só nessa apelação. Toma, então. Tem que aprender. Toma! Só fica nessa apelação, trofa. Só nessa apelação. Vindo mão na mão não consegue. Aperta o R3. Aperta o R3. O que está errado? Você estava tão confiante um minuto atrás. Está terminado, Super Saiyan! Vem aqui, ó. Príncipe da arrogância. Vem aqui, ó. Príncipe da arrogância. Vegeta. Desculpa, Vegeta. O que? Dois Super Saiyans? Desculpa, Vegeta. Não, não. Não, não. Não, não. Vem aqui para salvar-me. Toma, então. Ah! Tu desvia, né? Mas eu... Agora eu desviei. Ah, não. Pegou um pouco. Mas nem saiu direito. Boa, Vegeta. Ele é bem chatinho mesmo, Tropa. Ele é bem apelão. Eiga, de novo aquele negócio lá. Atrapalhou. Vai tu alzar sem teu poder. Espera lá. Ahaha! O lugar tá aí sofrendo. O que é? Vai ficar assim, ó. Desaparece logo da minha vista. AH! Meu deus. Ele fez isso comigo, velho. Não acredito que ele fez isso comigo Pensei que esse é o fim E era só o primeiro que a gente estava sofrendo O que? O que está acontecendo? Nós finalmente o ganhamos! Mas... Mesmo se você ganhe esse partido, o Star de Inferno vai apenas fazer um novo! Mas esse aqui vai voar! Ah, odeio isso aí quando ele pega, mano! Olha, ali vem com a apelação dele! Deixa eu te mostrar aqui a apelação de verdade Ainda vai perder a vida ainda! Vai precisar de ser palhaço! Vai precisar de ser palhaço! Ainda bem que a gente se afastou! Ainda bem que a gente se afastou! Ah, não era isso! Ainda bem que a gente se afastou! 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 E se for antes... Piorou! Porque se não me engano... O Trunks... Ele tá aqui nesse... Nessa batalha! Vai confirmar aqui agora... Pensei que eu não ia pegar Eita, já começou já Eu vou terminar ele Vegeta! Ele está aqui, o Trunks Acabou de falar. Eita, pelãozão. Você quer mais apelão? Eu, William. Tentando. Eita, pelãozão. Eita, pelãozão. Eita, pelãozão. Agora, verá do Trunks se apanhar. Tô dizendo, então perde a noção do tempo, mano. E no futuro, você não existe. Goku vai te derrubar aqui e agora. Ele disse que no futuro ele não existirá! Você ainda pode lutar! Você ainda pode lutar! Não se torna mais alto! Não é tão bom! Agora eu vou derrotar ele. E sem se for saída ainda! E sem se for saída ainda! Vamos usar esse RG3 para ver o que acontece! Nem lembro! Deixe-me sua... poder... por favor, deixe-me sua... poder... Não desce! Não desce! Não desce! Isso é bom que eu defendi agora. Era o jeito, porque se o negócio vai expandido... não tem como fugir... O que é isso? Pegue isso! Pegue isso! E é o mesmo espessariadinho. Nossa! Ah, pra ser que ele vinha direto, mano! Voa de novo. Aprendei a voar direito. Aprendei a voar direito. Eles estão loucados. Quanto a gente vai ganhar nesse bicho aí? Deus mil dólares, mano. Bem pouco, bem pouco. Dá um save rapidão. Foi. Salve com sucesso. A gente tem mais... Mano, muita batalha! Isso aqui vai demorar muito. Aprendei uma muito necessidade antes da sua batalha com os androides, os Z-Fighters gostam de gastar tempo com a família e amigos. Tentamente, o legendário Super Saiyan, Broly, aparece. Ele ataca os Z-Fighters com um poder enorme que poderia destruir o planeta com um ataque. e vai demorar demais pra sair também. Vai demorar demais pra sair também. A morte vai começar com você. Ok! Vamos começar essa luta! O legendário Super Saiyan! Vamos morrer! Vamos morrer! Ele é o legendário Super Saiyan! É verdade! Vamos morrer! Vou mostrar pra eles, o legendário Super Saiyan! A gente, é o Broly! Ele não esperava... Esperava que a gente fosse... os Guerreiros Z aí. Vou aproveitar ao máximo! Vamos bravar mais um pouco. Stop! Você não pode lutar! Ele é o Super Saiyan legendário! Outro insecto chegou a morrer! Ha! Faça o seu pior! Eu nunca me senti esse burro. Esse palmo! É terrível! Você usa um grande burro? É algo que nunca vimos antes. Você é um monstro? Não! É muito bom! Eu não assisti nenhum efeito, mas é muito bom! Não há nada que podemos fazer! Ele é o Super Saiyan legendário! O que você está dizendo? Você tem tempo de resolver o que você tem! Peguei, Piccolo! Segura para mim! Ah! Para! Acredito que você fez essa garota! Eu estou com raiva! Tô com raiva de Tchê agora! Tô com raiva de Tchê agora! Não adianta também, tá capi? Isso não vai funcionar! Ah! Quem é o príncipe? Você conhece que o príncipe? Mas eu não posso apenas estar aqui e fazer nada! Pai! Pai! Você! Você pode perder! Isso é um monstro! Um monstro! Viu! Pai! Caramba! Estrapou louco o Vegeta, mano! Vai apanhado! Vai entrar na porrada também esses Trunks! Eu não posso permitir que você vive! Nós vamos arrumar isso aqui! Viu! Você é meu! Parece que você está sobreestimando sua força! Vou dar um presente também para ele! Você tem que acabar comigo, né, meu jovem? Primeiro eu vou brincar aqui para ele um pouco. Agora eu não gostei! Agora eu estou com raiva! Sou lendário Super Saiyajin, meu nobre! Hora perfeita! Pega! Me deixou chateado esse Trunks! Me deixou muito chateado! Me deixou muito furioso também! Não! Você vai perder isso aí à toa, mano! Que eu vou te matar! Perdeu à toa! Ganhamos! Se eu não me engano ainda tem mais uma batalha com o Broly! Um dos filmes de... Bill Broly! Será que tem aqui? Eu não lembro direito! Não faço a mínima ideia! Vamos ver agora! Parece que está liberando, né? Eu acho! Vamos ver aqui! A gente vai verificar! É isso mesmo! A gente vai enfrentar eles de novo agora como Guerreiro Z! Enfretando eles como Guerreiro Z, mano! Vamos sofrer um pouco! Primeiro batemos, agora a gente vai apunhar! Então, o Trunks ainda está vivo! Mas não pode deixar de ir assim! Eu não vou perder! Vamos então! Este lugar vai ser o seu sangue! Goku! Tottenham! Eu tenho que lhe dar o meu poder! Qual é, Broly? Ele estava te controlando mais cedo! Eu tenho que lhe dar! Ih! Lascou! Agora nem como apanhar, velho! Mano! Muito... Muito otário, mano! Muito otário! Cabra ficou embaixo de mim, mano! Como eu poderia ser tão fora! Desculpe, Cabra! Ah não, velho! Meu Deus! Como é possível? Não podemos ser aqui! Eu preciso do seu poder! Eu preciso do seu poder! Eu preciso do seu poder para derrotá-lo! Dê-me o seu poder! Eu sou o Saint-Prince! O Prince! O Prince! Por que eu posso te ajudar? Por que eu posso te ajudar? Todos! Dê-me o seu poder! É a nossa única chance de impedir ele! Eu sou o Prince de todos os Saiyans! Não, velho! Não, velho! O poder está em cima! Ahahahahahah! Não, velho! Que lão da desgrama! Nem era isso, Tropa! Nem era isso, mas... Como já foi... Ah, de novo? Nem foi isso que eu fiz Mano, vou morrer Vou morrer Morrendo, tropa Ele vai já soltar o poder dele, quer ver? Morremos Morremos Ai, meu Deus, que eu me segui minha pelão Caraca, mano, muito otário Muito otário Esse cara é muito otário Vai ser bem rápido agora Agora a gente vê isso bem rápido Vai ser bem rápido Vai ser bem rápido Vai ser bem mais rápido Que otário, mano 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 Eu tenho que ser bem rápido agora Eu tenho que ser bem rápido agora A gente tem que se mostrar a faixada dele por causa desse negócio dele Quase não tirar nada da vida dele Tem que enrolar um pouco ele, mano, senão Olha como o cara é otário, mano O cara é muito otário Ai, meu Deus Ai, meu Deus Então toma Bora, tropa Cadê o R3? Agora, mano Agora, mano Some agora Ah, fala sério, mano Quando é pra pegar, não pega Falta não pegar o poder também Não pegou, quer ver? Tô falando Sinta o meu poder agora Não pegou de novo Quer ver? Tô falando, mano Corre um perigo agora É, ou é ele Ou é ele É ele Ah, falta não pegar agora Boa Mano, só você pode derrotar esse cara Mano, só você pode derrotar esse cara Já dá a mãe Agora, desvia agora Quero ver Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, cara Para, mano Para, para Sério, o que é que é que é que sai? Porque não é possível, mano O cara é um filho da mãe Muito filho da mãe esse cara é Bora ver se dá pra fazer isso aqui, mano Pega a trapa Eu acho que Vamos fazer essa luta aí E a gente encerra, porque vai ficar muito grande Culpa do Brody Culpa do Brody E a gente tem que ficar fugindo dele E a gente tem que ficar fugindo dele Olha, muito boa esse Goku, mano Ah, meu Deus Espero que ele me deixe em paz Mano, sai do meu pé, cara Tá afim de mim? Mano, cara Não sai do meu pé, mano Ó Sai do meu pé, chulei Agora tu volta, né? Tá com medo, hein? O cara não consegue viver sem mim, mano Filho da mãe Caraca, mano Cara chato Não dá com esse bicho, mano Dá-lhe o teu agora Ó Ó, mano Não tem como, mano Esse cara é muito apelão Ele vai fazer aquele negócio dele de novo E vai acabar desviando O meu contra o teu Bora ver quem vence Vai ver quem vence O meu contra o teu Agora tu vai te perder O que? O que é? Aqui vai O que? O que? O que? Colvis, o seu apóstolo está perto de mim Eu ou tu? Eu ou tu? É eu ou tu? Não pode haver dois vencedores E calmar que não seja eu Faz o teu ataque Faz o teu ataque Vai ser eu ou tu? Quem perder Finaliza o vídeo Batalha Rádio final Vai ser tu Finalmente Finalmente Impossível Impossível Pelão pra caramba Parece que nós ganhamos Obrigado Certo O que? O que? O que? O teu fake é pra lá Que tu é doido Só falta me dar 2 mil contas Só Ainda mais que seja o mínimo Se com mil Ou 3 mil Vou dar 3 mil Quer ver? Mano, 2 mil Como é que tu vai dar 2 mil Por road Tá doido É Bora dar um save Bom, galera, esse foi mais um vídeo de vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o likezão pra nós Bora explorar esse vídeo aqui também, certo, tropa? Se inscreve no canal pra mais conteúdos Quero ver recorde de like Comente o que vocês querem a parte de hoje Porque ele vai aparecer aqui de novo Mas só que aqui, nessa parte aqui, ele vai estar revivido Então nessa parte, ele vai estar muito mais fraco Do que esse aqui, que ele foi apelão demais Então, tropa, vou ficando por aqui Um forte abraço, eu fico com Deus e Tchau